Seis horas e quarenta e seis minutos, a gente está de volta no Seis Horas Notícias. É isso aí, Mariana. Olha só, nesse fim de semana, eu conversei com o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado federal Marcelo Ramos, que esclareceu alguns pontos do relatório que foi discutido agora na terça-feira da semana passada. Isso lá na Câmara Federal. Vamos conferir. Presidente da Comissão Especial sobre a Reforma da Previdência, Marcelo Ramos, já está aqui com a gente. Obrigado por estar recebendo a nossa equipe. Eu já quero começar falando sobre o relatório do deputado Samuel Moreira. A gente tem uma situação aí da idade mínima para a aposentadoria, trabalhadores de 62 anos para mulheres e 65 para os homens. Só que a gente tem aquela situação do servidor da União, que é 57 e 62 anos. Isso não seria considerado um privilégio para eles? Isso, inclusive, ainda é objeto de tensão. Houve uma reclamação do governo em relação a essa decisão do deputado Samuel Moreira. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição. A pessoa trabalhou durante tantos anos, ela vai precisar esperar 65 anos para poder se aposentar? Isso. Na verdade, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. O Brasil era o único lugar do mundo que tinha aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. Não tem cabimento, não tem uma idade mínima. Certo. Bom, professores, as professoras, ficou aí 57 para as mulheres, para homem que não mudou ficou 60 anos? Na verdade, a regra era assim. A atual Constituição, o atual texto da Constituição, ele não estabelecia 55 homens e 50 mulheres, professores e professoras. Ele estabelecia um redutor de 5 anos em relação à regra geral. Como a idade mínima era 60, 55, professor era 55 homens e 50 mulheres. Agora, as idades mínimas passaram para 65 e 62, portanto, menos 5 anos homens, 60. Menos 5 anos mulher, 57. No entanto, o relator optou por um redutor para as professoras que já estão em atividade do magistério, que terão aposentadoria de 5 anos. Então, a regra para a professora é, as que já estão trabalhando 55 anos, as que vão entrar de agora em diante 57 anos. Bom, a gente tem aí o trabalhador rural. Mexe com o trabalhador ou mantém o que já tinha? Manteve todas as regras. Bom, como é que fica em relação ao alto escalão, quem já recebe aquele salário um pouco mais alto, muda também ou tem que manter uma certa contribuição para ter um salário um pouco mais elevado? Foram criadas regras que inviabilizam que daqui por diante você tenha aquelas super aposentadorias. Você não tem na maioria das categorias mais nem integralidade nem paridade e quanto mais tempo contribuir para alcançar a integralidade, para receber o servidor público o mesmo salário que ele recebia na ativa, ele vai ter que contribuir muito mais tempo. Tem se discutido muito a participação dos estados e dos municípios nessa reforma. Hoje a gente tem a Amazon Preve, tem a Manaus Preve. Vai ser incluída a participação desses municípios e estados na reforma? O que ficou pactuado foi que esse item seria tirado do relatório e seria discutido novamente no destaque de votação em separado no plenário. Então, saber se os estados e municípios vão ser incluídos ou não da reforma, vai ter que esperar o projeto ir para o plenário. São as considerações finais para quem espera melhorias com essa reforma? Uma Previdência precisa ter sustentabilidade. O que ela arrecada precisa ser suficiente para pagar os benefícios que ela paga. Isso está extremamente desequilibrado no Brasil e o Brasil hoje, o país, pede um sacrifício de todos os brasileiros, um sacrifício menor para quem ganha menos, um maior para quem ganha mais. E olha, a gente teve aí 140 pedidos de vistas no relatório da Previdência. E o que vai acontecer? Durante os dois próximos dias, os 140 deputados serão ouvidos. Então, nesses próximos dois dias vai ter muita gente discutindo ainda. Tem a discussão também se os municípios e os estados entram aí na discussão da reforma da Previdência. Então, nesses próximos dois dias aí vai ter muito trabalho lá na Câmara Federal. A reforma da Previdência que está dando o que falar, motivo de protestos aí, parou o Brasil na última sexta-feira. A gente aguarda aí os próximos capítulos dessa novela no Congresso, né Juliana? É isso aí, a gente vai acompanhando e mostrando aí para você. É isso mesmo. Depois de quase um mês em greve, os professores voltaram às escolas e no sábado iniciaram a reposição de aulas na rede estadual de ensino. A gente vai ver como foi esse primeiro dia de reposição aqui em Manaus. São 27 dias que precisam ser repostos no calendário escolar deste ano. As aulas de reposição começaram neste sábado na rede estadual, tanto nos turnos matutino, vespertino e de tempo integral. A reposição das aulas em decorrência da greve atende a lei de diretrizes e bases da educação que estabelece no mínimo 200 dias letivos durante o ano. As aulas serão intercaladas durante o mês. Nos feriados nacionais e quando o governo estabelecer pontos facultativos, os servidores irão trabalhar normalmente nas escolas. Nesses 27 dias nós teremos 11 sábados letivos e utilizaremos alguns dias, alguns feriados estadual e municipal e com mais alguns dias do recesso escolar. Nesta escola de tempo integral na zona sul de Manaus, 80% dos alunos compareceram às aulas. Já nesta outra unidade na zona leste da capital, a minoria dos alunos compareceu às salas de aula. Mesmo com 27 dias a repor, o ano letivo não vai terminar em atraso. Porque nós vamos cumprir também essa reposição durante o período de recesso escolar e com isso nós vamos estar bem adiantados no final do ano, já preocupados com os nossos alunos do terceiro ano que precisam dessa documentação para estarem aí efetivando suas matrículas nas universidades. E olha, falando em aulas, tem oportunidade surgindo aqui na sua tela do 6 Horas Notícias, a Meia Chapiama vai trazer informações para a gente. Vamos botar na tela, tem curso gratuito para quem quer se qualificar, não é, Meia? Pois é, Mariana, tem curso sim, profissionalizantes e não são poucos, viu? São 270 vagas que a Prefeitura de Manaus está disponibilizando aí para o mercado de trabalho. Esse pacote faz parte do programa Qualifica da Sintep, que tem como objetivo promover políticas públicas voltadas para o emprego e renda. Os interessados devem comparecer hoje, segunda-feira e amanhã, terça-feira, na Galeria dos Remédios, que fica na rua Miranda Leão, número 82, no centro de Manaus, com a ficha técnica de inscrição, que já está disponível no site, o currículo atualizado e mais a declaração de renda. Os resultados das inscrições devem sair na sexta-feira, dia 21 de junho, às 5 horas da tarde, com todos os resultados de quem realmente foi convocado para realizar aí esses cursos profissionalizantes, essas 270 vagas, viu, Mariana? E eu volto com você aí do estúdio. Obrigada, Meia Chapiama. Não dá para perder, né, Juliano? Não dá para perder, assim também como não dá para perder a oportunidade, quem quer chegar lá a Parintins para conferir a festa dos bumbais um pouquinho mais cedo, é que os amantes dos bumbais aí garantidos e caprichosos já começam a se preparar para ir até a ilha Tupinambarana. As embarcações também estão se preparando rumo à ilha e com o intuito aí de alavancar as vendas de passagens, os vendedores e os donos das embarcações acabam criando estratégias para atrair o público. Este barco, que leva o nome da cidade de Parintins, saiu rumo à terra dos bumbais, com mais de 300 passageiros, e passageiros, parte deles turistas que vão participar do festival. Carlos César vem de passagens há mais de 10 anos. Ele conta que o movimento em festivais anteriores foi maior. Para atrair os clientes, ele trabalha com dois modelos de embarcações, uma delas com preço mais popular e outra com viagem mais curta e preço mais elevado. Ela oferece a passagem com estadia e alimentação incluso durante o festival todo. Esta outra embarcação oferece a opção para que o passageiro possa levar seu veículo. A viagem é um pouco mais demorada, até 20 horas. A comandante trabalha com grupos certos e que todos os anos comparecem ao festival. Todos os anos praticamente as mesmas pessoas. Já ligam antecipado, já reservam camarote, passagem. É bem legal. Nosso povo é bem gostoso mesmo a viagem. Alguns barcos oferecem uma viagem um pouco mais curta. Este aqui, por exemplo, leva em torno de 15 horas até o município de Parintins. Aqui, a vantagem são os camarotes, como este aqui. E aí dentro, tem acomodações para até 5 passageiros. De forma confortável, dá para chegar até Parintins. Com ar-condicionado, banheiro, frigobar e o que é mais importante, alguns camarotes com vista panorâmica para o Rio Negro. O valor por pessoa, 500 reais. A embarcação deve levar pelo menos 500 passageiros para curtir a folia bovina. Eu amo o festival de Parintins. E por falar na terra dos bombais, pela primeira vez uma equipe de televisão consegue acesso a áreas restritas lá dentro do galpão central do Boi Bombá caprichoso. Vamos ver com o Tadeu de Souza. Mostra para a gente, Tadeu. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia parintinenses que moram na capital do estado. A partir de hoje, vamos intensificar as informações relacionadas ao 54º Festival Folclórico de Parintins. Vamos tentar mostrar um pouco do que acontece nos galpões de garantido e caprichoso. O primeiro bombar que nos permitiu um pouco de acesso ao seu galpão central, denominado Galpão Jair Mendes, foi o Boi Bombá caprichoso. Nós vamos andar um pouquinho, você vai ver, venha com a gente. Até onde a gente pode ir, até onde a gente pode ir, aqui está o artista Juarez Lima. Daqui para cá ninguém pode passar. Dessa linha para cá não pode, porque aqui está toda a produção dos módulos alegóricos do Boi Bombá caprichoso. O Juarez, ele é conselheiro de arte do Boi e é também responsável por um dos módulos que você vai ver na Arena do Bombódromo. Bom dia, Juarez. Como é que está o trabalho? Já na reta final? Bom dia, Tadeu. Uma alegria muito grande. Sim, na reta final. Sempre nos reunimos com o presidente do Conselho de Arte para analisar como está cada etapa. Estamos na etapa da Artes Pláticas, onde o artista coloca o seu melhor, onde lhe dá o toque de midas. Para você que vem de Manaus e de outras cidades, venha assistir o espetáculo de Parintis. Não só um espetáculo cênico, plástico, mas o espetáculo da emoção, da fé e da altura, da grandiosidade que é o espetáculo de Parintis. Estamos já com 90% já pronto. Muito obrigado ao Juarez. Então aqui está, você confere nas imagens de Zé Pimentel, aí alguns flagrantes, vamos dizer assim, dos módulos que estão aqui no curral central do Boi Bombar caprichoso. Daqui para cá não entra ninguém que não tenha autorização por escrito do Boi, não tenha crachá, não passa ninguém. É segredo absoluto. E a primeira equipe de televisão que teve acesso até aqui é a nossa, não é isso, Jure? O Tadeu tem uma história, né? Independente pela opção da cor dele, o Tadeu sempre teve um princípio chamado ética. Ele sabe desse sentimento. Sabe que o segredo é que reserva e construiu essa nossa história. Aí, portanto, obrigado pelas palavras carinhosas. Portanto, a primeira equipe de televisão que chegou um pouquinho mais dentro do curral, do curral não, dentro do galpão central do Boi Bombar caprichoso foi a nossa. Volto com você aí no estúdio. Tadeu de Souza, muito obrigado. Super prestigiado lá em Parintis. Ele faz aquele bodozão para a gente lá na casa dele lá em Parintis, né, Juliano? Verdade, que legal. E embaixo dessas lonas aí tem muitas surpresas, viu? Muitas surpresas. A gente vai ficar mostrando aí nos próximos dias. Vai continuar acompanhando e mostrando para você aqui na telinha dos 6 Horas. A gente agora vai mostrar as fotos do Já Acordei. Oba! Adoro ver quem é que está com a gente. Vamos mostrar aí quem é que acordou cedinho nessa segunda-feira? Coloca aí, produção. Vamos ver quem está acordadinho acompanhando a gente desde o começo das 16 horas da manhã aqui no 6 Horas Notícias. Vamos colocar aí as fotos aí. Ih, deu um problema aí. Não vai entrar agora, gente, mas a gente vai mostrar amanhã, é isso? Olha, a partir de amanhã a gente já mostra as de amanhã e as de hoje. E as de hoje também, é. É verdade. Olha só, não esquece que hoje, a partir de 11 horas da manhã, no programa agora, você vai conferir entrevista exclusiva com a Márcia Lasmar, com o Willace Souza, filho do ex-deputado Wallace Souza, que repercutiu aqui em Manaus, essa grande série que está passando. E aí você vai saber detalhes sobre muitas coisas que não foram esclarecidas. Exatamente, você não pode perder, viu? Uma grande entrevista onde muita coisa vai ser revelada hoje. É isso aí, olha, não sai daí, continua com a nossa programação, a gente volta amanhã. 6 horas em ponto, até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.